It's me, Mario! Eu tô muito abafada. Aqui tá andando ventinho, graças a Deus. Mentira. Esse ventinho, pelo menos, é bom colher já, que tem um monte de gente sem desodorante. Não, mas tá em dia ainda. Tá foda esse seque. E tem pessoas por perto. A fila, né? A larica batendo. Uma dica. Nunca coma dentro do evento. Porque ainda se você é enorme, são caras e caras. Eu tô aqui com meu salgadinho. Eu nunca como. Bora, gente! Bora! Sou tão pão dura que eu não... Eu posso morrer de fome no evento, mas eu não compro comida. Só coisas. Por isso aqui. E corta. Parece... Ah! Mais um pouco! Vamos lá! Ó! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu filmei ele um pouquinho, mas... Um ser me atropelou. Eu filmei ele um pouco, mas um ser me atropelou. Ah! É lá o palco principal agora. Melhor! É lá o palco principal agora. Eu vi. É lá o palco principal agora! É lá o palco principal. É lá o palco principal. Ela é proibição. É lá o palco principal! Eu vi! Proibição Quoi aqui. Um dia re from? Espera que�, vamos primeiros kilogramários. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.